Supondo que o valor de, em milhares de reais, gasto com cimento por uma prefeitura de janeiro a dezembro de 2011, pode ser aproximado pelo modelo, está ali, 1 menor ou igual a T menor ou igual a 2, em que T representa o mês. Com T igual a 1, correspondendo a janeiro, então T igual a 1 em janeiro, T igual a 2 em fevereiro, e assim vai, né? Qual o mês em que a prefeitura teve o maior gasto com cimento, né? Olha a pergunta dele, qual o mês? Então ele está querendo o T, que teve o maior gasto. Galera, questão de função de segundo grau que fala máximo, máxima, mínimo, mínima, maior, menor, está relacionando o vértice, só que o aluno tem que tomar cuidado se ele está pedindo o X do vértice ou o Y do vértice, tá? Como você vai saber? É só você ver. Se tiver do lado de cá, é X do vértice, do lado de lá é Y do vértice, que ele está pedindo, tudo bem? O que ele está pedindo? O tempo, né? Qual o mês? O mês é o T, correto? Então ele quer o T. Então a questão quer o X do vértice. Por quê? É bem simples. Qual foi o mês que chegou ao máximo? É isso. Qual foi o mês que chegou ao máximo, né? Para ter o maior, é o Y do vértice. Mas qual foi o mês que fez isso chegar? Foi o X do vértice. Por quê? É um par ordenado, X do vértice e Y do vértice, tudo bem? E aí, X do vértice ficou fácil, é menos B sobre 2A. Vamos separar aqui? Quem é o A? O A é menos 1, o B é 12 e o C é 13, né? Agora eu venho aqui e substituo. Vamos lá? X do vértice. Quem é o B? Não é 12? Vai ficar menos 12 sobre 2 vezes o A, que é menos 1, né? Menos 12 sobre menos 2. Menos por menos é mais, dá 6. Se o T é 6, qual é o mês que corresponde a 6, galera? Já que janeiro é o primeiro. Esse mês é junho. Marco o V da vitória. Respostinha, letra C. Maravilhosa, não?